Aí portanto, as duas equipes já adentrando a quadra, nesse momento as equipes de Atlético Juazeirense e Infante Atlético que nesse momento tem suas esperanças depositadas nessa partida para fechar com chave de ouro essa competição que é, como eu disse, parte das comemorações dos 108 anos de emancipação da cidade de Juazeiro do Norte eu preciso dizer que Juazeiro do Norte é hoje, já que a gente falava em locomotiva, já que a gente falava naquilo que puxa digamos assim, o desenvolvimento, seja no esporte, a gente está falando de Juazeiro do Norte que hoje não somente no Cariri, não tão somente no Ceará, mas em nível de Brasil até, hoje um grande destaque o que para nós, caririenses, é um motivo de muito orgulho, professor Exatamente, né? Sei que você é da nossa querida Sobral, mas hoje vive aqui, vive a nossa realidade também, né? É, a gente percebe que assim, tem algumas lacunas ainda, né? que deixou, a gente vê também que a equipe profissional do ICASA ainda tem um nome no cenário, eu digo até no cenário a nível nacional então o ICASA, ele teve um percurso agora recente, bem recente, que quase chega a Série A eu acho que a cidade de Juazeiro, ela merece uma equipe, principalmente na elite do campeonato cearense né? E por que não no futsal também? Já merece, já merece com toda certeza e posso dizer em relação, quando você se referia àquilo que seria a representatividade do ICASA o nome em nível nacional, eu posso dizer que acompanhei, transmitindo, eu ainda lá no Maranhão, acompanhando o Sampaio Corrêa disputando diretamente com a equipe do ICASA ponto a ponto a série B do campeonato brasileiro nos anos 2012, 2013 e que infelizmente vivemos um momento muito, mas muito diferente daquilo mas está na hora de se começar a se articular alguma coisa para que tenhamos, não somente o ICASA um Guarani e outras equipes como por exemplo também agora nós temos o... eu esqueci agora o outro o nome do outro time também o Campo Grande muito bem lembrado o Campo Grande o Tigre Juazeirense que também pode ser e pode ter um grande papel dentro desse quadro, professor É, eu sou até um pouco suspeito de falar dessas duas equipes até porque eu conheço essas pessoas conheço também a a idoneidade dessas pessoas como você falou em 2012 em 2011 quem estava à frente era o Zacarias conheço eu vi a percepção de gestão que esses profissionais tinham como também o Soares eu acredito que seja o Soares que esteja ainda à frente da equipe do Campo Grande são pessoas extremamente visionárias e que conseguem lógico que o esporte ele necessita de um apoio bem maior mas uma boa gestão ele acaba levando a colher alguns frutos como bem você colocou agora já tem a equipe o Campo Grande ele já está aparecendo já no cenário já não é mais nem regional no cenário já estadual e com um trabalho também de base que é realmente de dar inveja a muito time grande e quando eu digo isso de forma proporcional mas que na realidade diz muito daquilo que é o trabalho de uma pessoa que tem a questão do social também como meta para poder tirar o jogador também muitas vezes da marginalidade lhe dá um caminho e quem sabe um futuro sim é interessante essa questão que muitas das vezes o governo ele fica muito na fala e aí as vezes pessoas mais isoladas elas vão para a ação a gente consegue escutar muito do esporte de alguns outros trabalhos mais sociais em período político e depois não se ouve falar nem mais muito bem nesse momento as duas equipes já estão se preparando e aí também o trabalho do nosso querido Adson Rodrigo com uma fera aí da equipe do Atlético Juazeirense Adson o Pedro Lucas que é atleta do Atlético Juazeirense uma final aqui disputada e o futsal aí também atona aqui no nosso futebol carilhense Pedro Lucas sim com certeza todos os esportes possíveis que cresçam na região é bom para a região e com isso faça com que seja bom para a cidade e não é diferente o futsal também não é diferente do campo e cresça também outros esportes futebol e isso faz com que a gente fique feliz e também uma forma você como jogador profissional que é também está mantendo a forma enquanto está sem atividade também nos outros clubes sim com certeza eu fui convidado é um grupo de amigos da antiga então vale a pena para mim para vir para poder ajudar os meus companheiros a chegar com esse título vai ser coroado também esse é o jogador Pedro Lucas que vai estar em quadra daqui a pouco representando a equipe do Atlético Juazeirense o jogador Pedro Lucas da equipe do Atlético Juazeirense as duas equipes já no seu trabalho final aquele momento de oração aquele momento do grito de guerra que se faz muito importante professor é outro é outro é outro essas duas equipes jogaram e o jogo não foi fácil porque os jogadores eles acabam vindo mais da questão da motivação mas aí o jogo ele promete acredito que seja um excelente jogo é verdade isso daqui a pouco a gente vai ter obviamente já de forma prática as equipes já estão se colocando ali essa é a sua TV Padre Cícero com o canal 171 da Brisa Net também pelo www.tvpadrecicero.com.br um público que eu considero de razoável a bom para uma quarta-feira de trabalho e claro que agora vão esses torcedores empurrar as duas equipes você vê aí pois não professor olha só fazia um bom tempo embora o ginásio não esteja lotado mas fazia um bom tempo que eu não vi esse público no ginásio para assistir um jogo de futsal aqui eu parabenizar mais uma vez ao professor Gilberto e frisar mais uma vez que olhe mais para o esporte de Juazeiro do Norte que o esporte ele nasce na escola se a escola não tem incentivo esses atletas eles não vão aparecer porque a formação do atleta ele tem que surgir na infância o acervo motor tem que ser na infância e onde esses meninos estão? na escola muito bem Adson Rodrigo antes de começar a partida aí portanto estou aqui ao lado do goleiro João Paulo da equipe do Infante João Paulo uma final que promete ser muito disputada e com muitas emoções com certeza a gente está batalhando durante o campeonato tivemos muitas dificuldades passamos por várias equipes de qualidade enfrentamos no momento uma boa equipe bem montada com um grande treinador mas dentro da quadra a raça a superação e a força de vontade e a técnica prevalece e é o que a gente pretende mostrar hoje aqui entendeu? agradeço a todos aqui que fazem presente a prestigiar esse espetáculo aqui e venha cada vez mais para o esporte o esporte é tudo o esporte é vida o esporte é tudo de bom esse é o Guadeiro João Paulo que já vai entrar em quadra para o início do jogo que promete muitas emoções dessa final muito bem começa a decisão do campeonato ou do torneio 22 de julho Infante Atlético Clube Atlético Juazeirense primeiros movimentos aqui no poliesportivo de Juazeiro do Norte percebe Solon agora as linhas um pouco mais baixas da marcação da equipe de vermelho que é a equipe de Atlético Juazeirense eles estão marcando um pouco mais recuado então o jogo ele promete essa equipe do Infante a presença do jogador que era o Luan recebeu agora com o Nanau Atlético Juazeirense já pegando a pegada ali um toque de bola do jogador que era o Niel aliás era o Alessio camisa 22 acabou batendo boa defesa do goleiro da equipe do Infante e já parte agora para retomar aí o contra-golpe Paulicinha boa jogada veio agora baixa jogada para o goleiro da equipe do Atlético e vai tentar em velocidade tentando na referência chegou ali aos pés do jogador que era o Nanau vai Nanau recebendo agora vai no centro da quadra tentou bola perigosa acabou batendo teu bobeira defensiva quase quase era aproveitada ali pelo jogador número 4 da equipe do Infante o Luan bom passe em profundidade percebeu bem o atleta no segundo pau só que a bola tinha que ser um pouco mais forte só para desviar quem vai repor a bola em jogo bola tocada ali o pessoal da equipe do Atlético reclama alguma coisa olha a bola perigosa lá atrás agora o goleiro insistiu e quase quase se complica a equipe do Atlético do Juazeirense esmarca a saída de bola fundo quadra com a equipe do Infante já se mandando recebendo por ali o jogador que é o número 10 o Romário esse é o Nanão que toca a bola busca a presença agora do Luan tentou botar na referência transfere a jogada que boa jogada que grande lance bola batida pelo jogador que era o número 8 o Lucas o Paulistinha Atlético o Juazeirense fica preso na marcação ali agora com o Pedro uma característica a cada bola que é ganha dessa feita o Paulistinha existe a comemoração esse é o Pedro trabalha aqui pelo lado esquerdo na saída agora do jogador que é o Eberton acabou batendo saindo pela quadra fundo para a equipe do Infante que já vem agora com o jogador que é o número 5 o Robinho Robinho agora busca a presença do Romário esse é o Alessio ficou preso na marcação ali a bola foi para fora reposição lateral que vai chegar aqui com os pés de Pedro tentou buscar ali o número 22 o Alessio o Niel vem com calma mais uma vez trabalhando agora na transferência vem aqui para o centro da quadra vai trabalhar pelo lado esquerdo agora no corredor o jogador que é o número 4 Luan volta a jogada mais uma vez agora para o Robinho desta feita busca o Romário tentou girar o corpo apareceu desarmando ali o jogador número 22 o Miel a equipe do Infante ele tem dois jogadores que eu considero jogadores bastante fortes em relação na marcação o jogador número 5 que é o Robson que é chamado também de Robinho e o Romário são jogadores só que o Romário é um jogador que se lança mais o ataque e o Robinho ele é um jogador que joga mais fixo né que dá mais segurança e é o que a gente vê agora ele tentava jogar ali com o número 4 que era o Luan o goleiro da equipe do Atlético o Juazeirense veio para fazer a catada lá vem bola tocada mais uma vez pela equipe do Infante o professor está falando desses dois jogadores que já trabalhou com os dois conhece bem a característica deles né e que estão vestindo a camisa da equipe do Infante exatamente né são jogadores né principalmente esse que está com a bola agora o Romário ele pensa mais no jogo né o Robinho ele é mais calado mas os botes eles são bem precisos mas parece um guarda roupa também o camarada por incrível que pareça olha a descida perigosa agora do Atlético virou bateu na trave uma pancata do jogador que era o Everton olha o contra golpe agora tentou girar o corpo bateu chegou lá atrás agora Niel para tirar o perigo por incrível que parece que o Robinho ele já tinha esse corpo com 15 anos de idade viu 14, 15 anos de idade ele já tinha esse corpo ele já era destaque né pelos meninos da idade dele a bola batida agora mais uma vez agora um bom momento viveu a equipe do Atlético Jazerense e o Infante agora tem a sua disposição a reposição de bola com o número 8 Paulistinha a arbitragem para pede para que seja colocado um pouco mais atrás agora para reposição boa jogada no toque de bola ali na chegada do jogador que era o número 10 Romário sem direção subiu demais fundo de bola quadra mais uma vez agora vem a defensiva do Infante para tentar compor eu não sei se é pela motivação Solon mas assim é um jogo que está sendo bem mais estudado você consegue perceber algumas questões de linha tática né marcação leitura jogadas você consegue perceber nesse jogo um pouco mais né do que no jogo anterior lá vem o número 7 o Niel tentou fazer o levantamento aparece por ali a defensiva para tirar o perigo uma pancada saindo do lado esquerdo do goleiro o Patrick lá pela ala direita buscando a descida o jogador número 4 o Pedro a saída de bola pertence à equipe do Infante por enquanto 0 a 0 primeiro período tentou lá pelo corredor esquerdo do Infante Paulistinha o número 8 buscou o lado esquerdo o que seria o menos provável porque ele estava meio que travado ali no fechamento também com dois jogadores à sua frente ele bateu ela explodiu no travessão e caprichosamente foi para a linha de fundo ou seja para o fundo das redes agora do goleiro Patrick 1 para a equipe do Infante 0 para a equipe do Atlético Joazerense professor um chute seco né que bateu lá que o goleiro ficou só observando olha outro lance aí novamente descendo perigosamente a equipe do Infante Paulistinha o autor do gol nesse primeiro período vai ter que correr agora a equipe do Atlético Joazerense que ganha se manda para o campo agora chegou Robinho no pé de ferro botou a bola para fora bem a equipe que está ganhando o jogo é a equipe que está propondo mais o jogo estavam marcando mais em linhas altas que a gente no futsal a gente tem linhas linhas mais altas e linhas mais baixas para marcação uma linha normalmente no começo do jogo a gente marca mais umas linhas mais baixas que é o que propõe o jogo do Atlético Joazerense são linhas mais baixas você percebe que quando eles pegam a bola já há um recuo é uma marcação mais meia quadra que poderia ser uma linha 3 que a gente chama olha a descida novamente perigosa ali o Paulistinha está fazendo uma festa ali pelo setor esquerdo está fazendo ali daquele lado o seu salão de festas professor ele prefere tocar aqui atrás recua bem a jogada tem apenas 4 segundos para se livrar da bola já tentou experimentar sem direção é aplaudido pelos seus companheiros principalmente pelo Paulistinha o Patrick agora goleiro vai botar velocidade tentando fazer ali a ligação com o Pedro não deu para ele 1 a 0 vai vencendo a equipe do Infante Atlético Clube gol do Paulistinha é esse aí que você vê na sua tela ele vai para cima dos dois agora preferiu tocar para Romário voltou a jogada aqui para trabalhar novamente com o jogador que é o Luan houve a marcação da falta o juiz disse que houve o esbarrão concorda professor? sim sim você percebe que ele utiliza a mão para proteger e para impedir o atleta pegar a bola então acredito que o placar esteja justo no momento porque o Infante é que está propondo o jogo está marcando linhas mais altas indo para cima já o Juazeirense está querendo ainda estudar o jogo entender uma linha mais meia quadra que a gente chama linha 3 que é uma linha no meio da quadra olha o Romário para a batida dois homens na barragem bateu no costado ali do jogador que era o 22 o Niel prefere novamente tocar para frente agora ficou preso na marcação olha a bola batida agora na chegada do Romário são dois na sua marcação no braço do jogador 22 ali o Niel não adianta reclamar que foi no braço ele tenta alegar ali que a bola bateu mais no ombro mas foi mais no braço não professor pelo movimento que ele fez aparentemente de onde a gente está aqui percebe-se que parece que a bola bateu no braço mas as vezes a gente abre o braço para tentar manter um equilíbrio entre o corpo e a bola mas assume o risco até porque muitas das vezes o árbitro ele marca pelo simples gesto olha o Romário botou a bola novamente para o campo de ataque agora Robinho foi para a bola acabou perdendo a jogada reposição da equipe do Atlético Juazeirense que por enquanto vai perdendo com um gol desse aí o Paulistinha liberou geral bateu liberou do lado esquerdo quase quase e que grande jogada ali para o jogador que era o Luan ia ser um golaço se ela entrasse professor isso exatamente agora o que eu estou vendo no jogo é que não mexeram ainda isso é um risco o atleta desgastado ele não consegue pensar no jogo ele não consegue tomar boas decisões no jogo que é o que se propõe essas modalidades no caso futsal futebol constantes tomadas de decisão muito bem a bola tocada agora do campo defensiva ali pelo jogador da equipe do Infante que acabou saindo com bola e tudo favorecendo a equipe do Atlético Juazeirense experimentou ali era o número 4 Pedro batia em alguém segundo a arbitragem canto bola para a reposição agora pelo jogador número 7 o Webberton o Niel Chris mandou voltar o que gera uma reclamação por parte do pessoal do Infante do pessoal do Infante mais uma vez agora o jogador número 7 o Daniel ou chamado Niel que vai novamente agora para a reposição vai sobrar novamente aqui pelo corredor o jogador esquerdo fica sem opção tem ali no centro a opção ele prefere tocar para trás agora com o Pedro chegando a defensiva lá atrás agora Robinho acalma toda a jogada tenta botar novamente o Luan na parada toca novamente Luan tocou para trás para Paulistinha e vai tentar novamente fazer ali a ligação e quem estava ali na referência era o Robinho não chegou para ele a bola tocada lá pelo lado esquerdo desta feita mais uma vez agora com o jogador que era o Luan boa jogada batida ali do jogador número 10 o Romário parece que a equipe do Juazeirense vai fazer a primeira mexida lá já se encontra lá no espaço da zona de substituição daqui a pouco a gente fala a respeito dessa substituição a equipe do Atlético Juazeirense já tenta se mandar tentou a jogada era o 22 perdeu agora são 3 contra 2 meu amigo lá pelo lado esquerdo a defensiva o goleirão da equipe do Infante o Walter foi decisivo nessa jogada mas o Atlético é quem se manda tocou para a Paulicinha tentou fazer o giro ficou sem espaço melhor agora para o Patrick eu acho que já está na hora das equipes mexerem os atletas eles já não estão conseguindo mais faltando um pouco de perna eles tem que se recuperarem esta é a TV Padre Cícero a TV do Cariri Cearense na decisão do torneio 22 de julho 108 anos de emancipação da cidade de Juazeiro do Norte por enquanto vai dando o Infante nesse primeiro período 1 a 0 gol de Paulistinha em cima do Atlético Juazeirense fez agora sua primeira substituição Juazeirense esse é o número 11 o Cícero olha o Paulistinha novamente não tinha ninguém por ali ficou lá atrás agora vai sair pela direita pelo corredor era o jogador número 93 o Kelvin Paulistinha tenta achar espaço achou bateu defesaça do Patrick embora ele tenha batido na trave também mas houve a participação do goleiro que vai trabalhar aqui atrás agora mais uma vez agora com Romário Paulistinha ali era o Robinho agora Silva vai sendo trabalhado ali pelo lado esquerdo o Luan tentou ali a saída do goleiro Luan ficou preso segurou lá atrás agora o jogador Patrick o goleiro da equipe do Atlético Juazeirense que já busca espaço saiu arrojado ali atrás o jogador Walter goleiro 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 júnior teve que ter coragem para sair dessa forma hoje hoje no futsal a saída ela é primordial o goleiro que tem uma boa saída ele consegue fechar bem os espaços no um contra um é como atravessar a rua você não pode ficar na dúvida tem que ir se parar no meio do caminho no meio do caminho literalmente atropelado e se manda mais uma vez olha boa jogada para Robinho após a batida era exatamente o Romário tempo pedido pela equipe do Infante Atlético que vai vencendo por um tento a zero professor vamos aproveitar para ter a sua análise nesse primeiro tempo o Infante vencendo a equipe do Atlético Juazeirense na decisão do torneio 22 de julho é uma equipe que propõe mais o jogo marca nas linhas mais em cima quando eu falo em linhas é que a gente divide a quadra normalmente em cinco às vezes tem técnico que divide a quadra em quatro linhas então linhas mais a frente são linhas mais no campo adversário e linhas mais baixas são linhas mais na sua quadra e eu vejo o Infante com essa propondo mais esse jogo com a marcação mais em cima com vontade mais de ganhar e a equipe do Atlético ele espera muito a equipe para sair no contra-ataque Paulistinha que repõe a bola em jogo para o trabalho agora do Iago botou na frente agora chegou novamente bola que vai se apresentar novamente na defensiva chegou por ali o número quatro que é o Pedro botou velocidade abriu do lado esquerdo aqui agora para o jogador o Miel saída de bola lateral com o Kelvin bota curto agora sofreu ali a carga faltosa o Miel o juiz deu a falta a favor da equipe do Infante olha a bola colocada novamente lá pelo lado esquerdo agora com o jogador que é o Nanau aliás é o Iago olha o perigo por ali Paulistinha chegava quase ele ainda fez o domínio vai tentar ali o giro trabalhou é marcado tem o jogador 22 ali o Alessio que é que fica fungando literalmente do seu cangote a marcação individual de forma precisa esse é o Kelvin é um dos erros né quando você domina a bola o domínio ele tem que ser um fundamento para que você possa tirar vantagem né se você segura por muito tempo isso passa a ser um ponto negativo foi o que o Paulistinha fez agora né segurou demais perdeu a bola e agora são 3 contra 3 o Atlético Jazeirense vai pra cima na pancada no toque de bola do jogador que era o número 11 o Léo o juiz apontava a saída de bola existe uma reclamação por ali nesse momento mas pertence à equipe do Atlético Jazeirense tá caindo também o jogador da equipe do Infante e parece que é o número 4 o Luan tá caindo sentir o choque ali e parece o tornozelo né resta acho que o árbitro ele tá esperando ali pra saber se o atleta precisa de atendimento porque como eu disse no jogo anterior né se ele for atendido obrigatoriamente ele tem que ser substituído e não precisa sair pela zona de substituição né porque porque ele é um jogador que foi que está lesionado esta é a sua TV Padre Cícero a TV do Cariri Cearense na final do torneio 22 de julho 108 anos de emancipação tá sendo atendido ainda ali o jogador de número 4 acho que não vai dar pra ele não na substituição ele tem que sair pela zona de substituição obrigatoriamente mas em caso de lesão ele pode sair por qualquer local da quadra mas o jogador que vai entrar ele tem que entrar pela zona de substituição e a regra é bem clara se houver substituição errada tem que ser amarelo e parece que ele tem uma situação ali realmente de preocupação quanto ao seu tornozeiro está tirando o tênis agora vamos ver qual vai ser a situação do jogador número 4 o Luan esquinado bola para a equipe do Atlético Juazeirense tentou bater ali na referência chegou passou pela marcação do jogador que era o número 18 agora sim o Nanau enquadra chegando aí o Robinho tentou na referência chegou por ali ficou fácil uma pancada e o toque do goleiro número 12 o Walter olha o Paulistinha tentando buscar por ali o melhor posicionamento agora é o contra golpe o Léo acabou atropelando ali o Paulistinha arbitragem incontinente já marcava todo exercício ele requer um descanso e os atletas eles estão em constante movimento em constante exercício olha o Paulistinha e o descanso ele serve para que possa executar um novo movimento quer dizer é interessante que esses atletas eles comecem a ser substituídos porque senão o rendimento desses atletas não vão ser mais o mesmo e termina nesse momento o primeiro tempo o primeiro período de por enquanto o Infante 1 Atlético Juazeirense 0 na decisão do torneio 22 de julho